Esse é o canal Só Bailão Ela vai pra sentar no caralho Eu vou tocar essa na minha batalha pra mim Tô pra essa porra sem parar 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 Essa mina ela tá bom gostosa E pros pais ela não deixa astro Ela pede que vai pra escola Ei, olha que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Eu vou tentar tu te dar Que os cria te pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho 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 Depara, eu te salvou Depara, eu te salvou Depara, eu te salvou